Música 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 Prefinir tu te bucă cu te compitai Música Tudo o que é bom e de finalidade é de lá em tine. Tudo o que é bom e de finalidade é de lá em tine. Tudo o que é bom e de finalidade é de lá em tine. O que é bom e de fim, é de la tine, mas é de la tine. A gente... A gente é feliz, tu não te estima, eis pereira o que não é a gente. Ainda não te esqueci, Estes sempre acelhado E tudo o que é bom e desigualdade É de lá tine E tudo o que é bom e desigualdade É de lá tine Tudo o que é bom e desigualdade É de lá tine Tudo o que é bom e desigualdade É de lá tine Daca tu vim Tudo o que é bom e desigualdade É de lá tine Tudo o que é bom e desigualdade É de lá tine Tudo o que é bom e desigualdade É de lá tine É de lá tine Tudo o que é bom e desigualdade É de lá tine É de lá tine É de lá tine É de lá tine Tudo o que é bom e desigualdade É de lá tine